Fábio, qual é o mais comum que você vê durante a criação de um modelo financeiro nas startups? Bom, Júlio, eu acho que o mais comum que a gente vê é aquela famosa frase que diz que o papel aceita tudo. Então, por exemplo, você vê planos de negócio, onde o crescimento de receita cresce uma lei exponencial. As famosas curvas J, que é o J-Curves, começam e tal, devagar, de repente é uma curva exponencial e cresce muito rápido, com muito pouco tempo. O papel aceita isso, muitas vezes isso não é baseado em nada, baseado num feeling, num sentimento de alguns empreendedores ou alguns profissionais de mercado. Mas poucas vezes as empresas realmente testam ou se baseiam, ou em casos de sucesso, ou em casos reais, ou testam no mercado para ver se essa crescimento de receita é viável ou não. Então, o que acontece é que as empresas têm uma visão de crescimento muito rápido, que isso acaba não acontecendo. Por não acontecer, as empresas estão preparadas para absorver esse choque de realidade. Quando vê que os números de receita, de caixa, não estão adequados àquela realidade que estava, àquele cenário que estava colocado no plano de negócio e no modelo financeiro.